Música É 13 e 7 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 É 13 e 8 E a Kátia estava voltando para casa depois do trabalho junto com outras duas amigas Elas decidiram cortar caminho por este terreno baldio E quando passavam por aqui foi que avistaram a estranha criatura que ficou conhecida Como o ET de Varginha Como é que tudo aconteceu, Kátia? Então, estava eu, Liliane e a Valkyrie Eram umas 3, 3 e meia da tarde Aí aqui não era esse terreno fechado, né? Era aberto, bem aberto mesmo Um trio bem aberto E aí estava sol Estava um dia normal E passando por aqui avistamos uma coisa estranha Onde? No muro, encostado no muro Ali naquele canto? Isso, naquela... Pintura branca, lá O episódio mudou por completo a vida de Kátia Na época, ela ficou tão abalada que se separou do marido e perdeu o emprego Mas a identidade da criatura que ela afirma ter visto Não é o único mistério dessa história Você prestou algum depoimento? Polícia? Foi ouvida? Não Não Nunca foi procurada? Não Tem umas coisas também que eu não posso estar falando, entendeu? Que coisas, por quê? Não, tem coisas assim que não é legal eu estar assim, pronunciando, falando muita coisa a respeito disso Entendeu? Eu falo até onde eu posso Porque alguém te proibiu de falar? Não, não Normal Mas não entendi por que eu falo até onde eu posso É porque tem coisas na vida, gente, que você não pode estar assim, né? Abrindo assim É relacionado ao que você viu aqui? É, é assim É, tem coisas assim que é bom assim Até onde eu posso ir eu vou Pra lá eu já fico mais na minha Mais reservado, porque tem coisas que eu não tenho como eu falar Alguém te ameaçou? Não, não, de espécie algum De jeito nenhum Eu não tô bem Qual o seu sentimento voltando aqui nesse local agora? Ah, eu vou te falar, vou ser sincera Péssimo Muito ruim Muito ruim mesmo Dá a impressão assim que eu tô vivendo Às vezes as pessoas podem até não acreditar Mas dá a impressão que eu tô vivendo tudo de novo Entendeu? Acho que é por isso que às vezes assim eu fico Assim, eu me evito de vir aqui Porque aqui eu tô conversando com você Eu tô trêmula Entendeu? Tô trêmula Eu tô assim Fica em... Ah, não sei É muito ruim